Palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 28 a 40 Naquele tempo Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém Quando se aproximou de Betfagé e Betânia Perto do monte chamado das Oliveiras enviou dois dos seus discípulos dizendo Ide ao povoado ali na frente Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado Desamarrai-o e trazei-o aqui Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho Respondereis assim O Senhor precisa dele Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito Quando desamarravam o jumentinho Os donos perguntavam por que estáis desamarrando o jumentinho E eles responderam aos donos O Senhor precisa dele E levaram o jumentinho a Jesus Então puseram seus mantos sobre o animal E ajudaram Jesus a montar Enquanto Jesus passava O povo ia estendendo suas roupas no caminho Quando chegou perto da descida do monte das Oliveiras A multidão dos discípulos aos gritos e cheia de alegria começou a louvar a Deus Por todos os milagres que tinham visto Todos gritavam Bendito Rei que vem em nome do Senhor Paz no céu e glória nas alturas No meio da multidão Alguns dos fariseus disseram a Jesus Mestre Repreende teus discípulos Jesus porém respondeu Eu vos declaro Se eles se calarem As pedras gritarão Hoje é Domingo de Ramos Chamado Domingo de Ramos e da Paixão Alguns dias antes de sua morte e ressurreição Jesus entra na cidade de Jerusalém Vinto de Betfagé Vem montado num jumentinho Montaria dos pobres Dos simples E o povo começa a aclamar Reconhecendo nele Aquele que tinha sido prometido Pelas profecias antigas Entra em sua cidade Aquele que é o Senhor Desta mesma cidade de Jerusalém Sabemos que aqueles dias Serão uma mistura de hosanas E crucificam E gritos E aclamações E desejo de morte A mesma multidão Muitas vezes foi manipulada Como até hoje acontece Quando as multidões são manipuladas Pela história afora A mesma multidão foi manipulada Para gritar os vivos E também para pedir a crucifixão de Jesus No entanto Entrando em Jerusalém Ele não se iludia Com os hosanas Mas ele tinha certeza Daquilo que era Daquilo que ele é E por isso aceitava Plenamente as aclamações das pessoas Tanto que O mesmo Senhor observa Se eles se calarem As pedras calarão As pedras gritarão Se eles se calarem Nós também Em nossas cidades Em nossas ruas Sejamos capazes de aclamar E de Saudar a Jesus Como nosso Senhor Como nosso Salvador E dizer Primeiro a respeito Da vida de cada um de nós Bendito que vem em nome do Senhor Depois também a respeito De nossas cidades E de nossa vida É palavra de vida eterna